Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como corrigir o erro de GPT, tá bom? Erro de HD. Vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona, tá bom? Vamos lá. Primeiramente eu tenho que apertar aqui o IFES F10, né? Tá vendo? Você aperta o IFES F10 e o SHIFT, tá bom? Junto. E você clica aí agora, DISC PARTE, tá bom? Vou digitar aqui para vocês verem. Pronto, essa foi a primeira opção agora. Vamos a segunda opção. Segunda opção agora, você vai colocar list, DISC. Agora, pessoal, agora você vai colocar assim. SELECT DISC ZERO, certo? DISCO ZERO é o DISCO SELECIONADO, certo? Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar CLERA. E... O DISC PARTE, está limpando o DISCO, tá vendo? Vamos aguardar aí. Agora, você vai criar CREAT. 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 TREAT. CREAT. E para que você, você vai colocar essa F10, que vai sair agora do setear. E, IDC CAMAR. Vamos aguardar. E, IDC CAMAR. Agora, você vai colocar P, CLID. E, IDC CAMAR. Está limpando a Kra. vamos lá, agora vamos lá para o disco vamos lá, vamos lá, o prêmio Pronto, aí Perfeito, né Só formatar agora E é isso aí, tá bom Deu certinho Bom, vou explicar pra vocês O que é o erro GPT de HD Né Vou explicar pra vocês minuciosamente Vamos lá, pessoal É Um erro comum Ao instalar o Windows no computador Está relacionado ao disco Em estilo GPT Né Guide partition Tablet Esse problema ocorre quando o usuário Formata o HD Usando o padrão de partições Para EFI Em PCS Antigos Que possuem BIOS E portanto São compatíveis apenas com O modo MBR Master Toad Record Além disso O formato GPT É compatível apenas com A versão de 64 bits Do sistema da Microsoft Como desbloquear Editar e escolher arquivos em uso do Windows É possível resolver esse problema Com apenas alguns comandos Durante a instalação do Windows Por outro lado Para converter um disco em GPT Em MBR É necessário apagar as partições do HD Ou seja Todos os dados serão perdidos no processo Por esse motivo É indicado fazer um backup Antes de realizar os passos a seguir Bom O primeiro passo é Na tela de instalação do Windows Pressione as teclas Shift e F10 Para abrir o prompt de comandos Insira o comando DiskPath Em seguida ListDisk Ambos sem as aspas Segundo passo Agora Insira o comando SelectDisk Sem as aspas Seguido pelo número do disco Por exemplo SelectDisk Zero Se o seu computador tiver mais de um HD Ou pendrive conectado Vale observar a coluna TAM Tamanho Para identificar o disco correto Bom Terceiro passo Entre o comando CLAM Sem as aspas Para apagar todas as partições E conteúdo do HD Por fim Execute o comando ConvertGPT Para converter o disco Feche a janela do prompt de comando Quarto passo Voltando a instalação do Windows Clique em atualizar E aguarde Até que a lista de discos seja atualizada Quinto passo O erro Então desaparecerá E você poderá continuar Com a instalação do sistema Normalmente Bom Enfim Pronto Aproveite agora a dica Para converter o HD Em MBR E instalar o Windows No seu computador Bom Obrigado a todos Se inscrevam no meu canal Compartilhe o vídeo E até a próxima E aí E aí